Música Manifestantes detidos Funcionários da empresa Andrade Gutierrez são detidos após manifestação Você vai ver conosco também Seminário de tuberculose em Janaúba Profissionais da área de saúde se capacitam para combater a doença Você vai ver conosco Denúncia contra a vereadora de Nova Porteirinha, Maria Antônia Onde ela pode perder até o mandato E nos nossos estúdios, ao vivo, um bate-papo com o prefeito de Serranópolis de Minas Max Vinicius O Marcão Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade Sejam todos bem-vindos Música Olá, muito boa noite Eu sou o José Moreira do Jornal Cidade Hoje, quinta-feira, dia 24 de março de 2022 E a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência Todas as terças e quintas-feiras aqui no nosso Jornal Cidade E agradecer você também, meu amigo e minha amiga Que acompanha toda a nossa programação dentro da nossa plataforma digital Da Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral Falando da nossa plataforma Você já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Ainda está pelo link? Agora ficou muito mais fácil pra você E aí